Bom dia gente, meus parabéns hoje vai para o grande poeta Zé de Almeida, meu amigo, meu parceiro, meu irmão Que hoje está completando idade nova, que Deus abençoe, Zé, que esta idade se repita por muitos e muitos anos Eu desejo que Deus lhe abençoe, você e sua família, ele dê tudo de bom na vida Feliz aniversário, Zé!